olá amores pra quem não sabe você tá no canal de manhã bem cedo hoje é queima queimar aquela capa de gordura do seu corpo pra isso a gente vai acelerar vem comigo o primeiro exercício é pra preparar o seu corpo os primeiros né para exercícios que vão exigir mais de você você vai fazer isso aqui ó tá vendo pé pra fora ligeiramente pra fora você vai flexionar o joelho comprimindo o abdômen sem soltar tá comprime o abdômen vai dobrar e esticar dobrar e esticar isto é você vai fazer pressão com a sua perna pra dentro e vai flexionar pressão força pra dentro e flexionar força pra dentro e flexionar força pra dentro e flexionar tá se você quiser deixar mais potente faça que nem o mauro ele vai pegar altera ele vai segurar aqui e vai fazer isso aqui ó 30 segundos vamos lá começou espreme o joelho aqui ó o joelho na linha do teu pé tá você vai dobrar ele ó quando você dobrar na linha do pé não vai fazer isso aqui ó e virar o pé não passa isso tá ó vou ficar de perfil ó isso aqui pouquinho 30 segundos vamos lá 30 segundos junto com a gente começou só desce vai esquentar a panturrilha empurra empurra o peito do pé para fora na mesma linha do seu joelho ó pra fora pra fora isso e se estica isso estica a cabeça pra cima ó coloca o calcanhar não solta tá coloca isso 30 segundos no começo é difícil depois você vai pegando o jeito respira 10 segundos maravilha agora nós vamos dar uma aceleradinha isso aqui sem impacto up 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 dá uma abaixadinha tá tá pra depois tocar o pé lá atrás dá uma abaixadinha toca o pé lá atrás aqui um pouco mais potente polichinelo vai pegar fogo seu corpo vamos lá maravilha maravilha gente esse aqui vai ser 40 segundos tá 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 aumentei um pouquinho atenção começou toque o pé lá atrás ó inspira pelo nariz expira pela boca 20 segundos 40 segundos só gente 40 segundos só gente 10 segundos 10 segundos 15 segundos e agora você vai ficar com os braços aqui o punho aqui ó ele vai fazer com sobrecarga você tiver acostumado a usar peso, pega a sua garrafinha de areia ou o peso que você tiver acostumado e manda ver. O que vai ser? 30 segundos e 30 segundos com essa. Vamos lá? Preparou? Começou. Olha o braço. Sobe bem o joelho contra o abdômen. Um braço sobe, o outro desce. Mauro, não abre o cotovelo. Cotovelo aqui, raspando o corpo. Não. Sim. Olha o cotovelo, Mauro. Olha o peso. Sobe lá em cima. Você também, gente. A outra perna, mesma coisa. Olha o peso, Mauro. Você tá abrindo o cotovelo e fechando o puno. Você tem que fazer aqui, ó. Tá? Isso. Ó. Não é lá. Certo? É aqui, ó. Isso. Aqui, ó. Reto. 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 Corrija aí, gente. Deu. Respira 10. Agora, aqui você vai fazer. Abriu, fechou. Abriu, fechou. E aqui, saltitando para um lado e para o outro. Aqui, sem impacto nenhum. O pessoal que não gosta de exercício com impacto, pode me acompanhar. Esse, 40 segundos. Começou. Acelera. Aê. Contra abdômen, gente. Tudo com o abdômen contraído. Deu. Respira 10 segundos. Vamos lá, gente. Ó. Peguei minha garrafinha de água. Você pode experimentar também. Colocou aqui. Isso. Você vai fazer 1, 2. Flexiona o joelho para fora. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Aí você troca o lado e faz do outro. O braço. O braço vem até a linha do ombro. Não passa e não é baixo. Até a linha do ombro. Tá? Abdômen contraído. Joelhos para fora acompanhando a linha dos teus pés. Isso é muito importante. Não solta o joelho para dentro. Tá? 30 segundos de um lado. Exercício unilateral. 30 segundos do outro. Começou aqui. Desceu. O que você puder descer. Abdômen contraído, gente. Puxa o umbigo para dentro. Isso. Você vai sentir a cintura. Vai trabalhar oblicos abdominais. E parte o tela da coxa. Sabe aquele molinho dentro da sua coxa? Isso. Olha o joelho, gente. Cuidado com o joelho. Muita atenção. Joelho seguindo a linha do seu pé, que é virado para fora. O outro lado. Atenção. Começou. Até a linha do ombro. Joelho para fora. Continue. Deu. Respira. 10 segundos. Agora você vai fazer 40 segundos de corridinha no lugar. Sem impacto e com saltos, se você puder. Tá? Começou. Aqui sem impacto nenhum. Estão vendo? Eu não tiro o pé do chão. E o Mauro está correndo no lugar. Com o tênis. Então, o impacto é bem pouquinho. E necessário. Para aumentar sua massa óssea. Um pouco de impacto é bom. Faça o seu treino diário. E o treino de quinta-feira. Do desafio que está acontecendo no canal. Toda quinta-feira eu mudo o treino do desafio. Que é um complemento da tua rotina diária. Maravilha? Deu joinha? Dá um joinha aqui embaixo que tu vai gostar pra caramba dos exercícios desse canal. O próximo. Você vai fazer aqui. Braços afastados. Não é aqui, ó. É aqui. Na linha do teu ombro. Tá? O que vai ser? Um, dois, agacha e volta. Um, dois, agacha e volta. Quarenta segundos. Se você não estiver acostumado com peso, você vai estar fazendo deltóide também. Vai trabalhar deltóide. Costas e braços se você usar peso. Se você não estiver acostumado, faça sem peso. Agacha com o bumbum lá atrás, gente, ó. Você sobe o máximo o seu ombro. Contrai o seu abdômen, ó. Contrai. Vai. Contrai. Vai. Contrai. Vai. Contrai. Isso. Sobe. Vai. A frente. Isso. Vai trabalhar braço também. Vai ficar com o braço durinho e trabalha deltóide. Isso. Contrai o abdômen quando você agachar. Joelho paralelo. Não deixa o joelho cair. Não faça isso. Agora, joelho pra... Isso. Deu. Respira dez segundos. Agora, gente, o passo é... Can-can. Olha só. Um, dois. Um, dois. Sem impacto. Aí você faz com a outra perna, certo? E aqui, ó. Assim, ó. Isso. Trinta segundos com essa, trinta com a outra. Vai esquentar. Você está prestes a perder todas as gordurices que você tem se você continuar treinando com a gente. Você quer? Cuidado. Pode sair, hein? Se você quer conservar suas gordurinhas, não faça treino com a gente. Porque perde, perde, gente. Vamos lá. Atenção. Começa, ó. Tudo que eu corrijo no Mauro, gente, corrija aí na sua casa. Olha, aqui eu não dou um saltinho. Sem impacto. Vai trabalhar do mesmo jeito. Ó. Contraio abdômen. Contraio. 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 Isso. Trinta segundos. Ah, essa perna que está no chão vai queimar. Uh! Deu. A outra. Começou. Não se esqueça da contração, ó. Não solta a perna, Mauro. Você também, ó. Suspende. Eleva. Isso. Contraio. 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 Aqui sem impacto nenhum, gente. Hã? Qual a sua opção? Deu. Respira, dance. Desce. Próximo. Pega a sua garrafinha ou não, se você nunca fez com peso. E é a primeira vez que você está se exercitando aqui, tá? Dá um joinha aqui embaixo, gente. Vai rolar o joinha pra mim? Então, vamos lá. Vou caprichar, hein? Segurou o peso aqui. Eu estou com um quilo. O Mauro está com três. Você pega quantos quilos você puder. Olha só. Um, dois, faixa, abre. Quando fechar, contrai o abdômen e se estica, tá? E um, dois, faixa, abre. Um, dois, faixa, abre. Um, dois, faixa, abre. Trinta segundos de um lado, trinta segundos do outro. Começou. Contrai o abdômen. Up. Fecha. Up. Fecha. Up. Contrai o abdômen. Isso. Vamos em frente, gente. Ó, cruza na frente a perna, ó. Ela cruza. Isso, ó. Vai lá do outro lado, tá vendo? O outro lado. O outro lado. Vamos, gente. Começou. A outra perna. O outro lado. Abdômen pra dentro. Contrai o abdômen, ó. Abdominal, gente. Abdominal em pé. Olha que massa. Com carga. Ou sei se você nunca usou carga. Respira. 10 segundos. 10 segundos. Agora você vai fazer 40 segundos de pulinho com o Mauro, desse jeito. E aqui, sem impacto. Chup, vá. Chup, vá. Chup. Maravilha? 40 segundos. Vamos lá. Vamos lá. Começou. Gente, faça esse treino. Se você conseguir, repita. E ainda tem, não se esqueça. O treino complementar, complementar, opa. De quinta-feira, que você deve fazer 5 dias. Eu só vou mudar nesta quinta-feira dessa semana. E ainda tem o apoio da nutricionista. Com os vídeos dela, dando as orientações do que você deve comer, como escolher sua alimentação, para você perder barriga. Para receber os vídeos do desafio da nutricionista, deu. É só entrar nesse WhatsApp e dar um oi para mim. É meu WhatsApp particular. E eu te envio os vídeos da nutricionista, para te ajudar a ficar com uma barriga incrível, que é o nosso projeto desse mês de março. Vamos lá, gente? Pegou o pezinho. Alinha bem, ó. O seu joelho, tá? E aqui. Não vira o punho. Segura o peso aqui, tá, Mauro? Você também. Aí, pessoal, começou. 1, 2, pega! Alinha bem. Os seus braços, tá? Cuidado aí, Jumauro. Alinha, ó. Você também aí em casa, tá? Vai. Volta. Se você não conseguir descer até o chão, vai até onde você consegue. Isso. O importante é você fazer isso contrair o abdômen. Isso. O peso deve estar alinhado. Não vira o punho, nem abre o cotovelo, tá? Vamos lá, Mauro? Deixa eu ver. Isso. Alinha. Isso. Melhorou. Vai. Mais velocidade. Não fica parando, não, tá? Isso. Vamos lá. Olhou pra frente. Agacha. Você vai agachar até onde você conseguir, sem soltar o joelho pra dentro. Não pode. Joelho alinhado com o seu pé. Deu? Respira 10 segundos. Agora, gente, vai ser 30 segundos, mas você vai precisar se esforçar, que é uma corrida diferente. Você vai fazer assim, ó. Um. Dois. Não é um e dois. Não. Olha só. Essa perna cruza, ó. E a outra cruza. Lado contrário. E o braço, ele vira. Vira, tá? Mauro vai fazer correndo. Treina antes pra você conseguir a coordenação e pegar a memória muscular do exercício pra você fazer correndo, pra acelerar. São 30 segundos, só. Vamos lá. Começa só. Ó, puxa. Aqui sem impacto nenhum. E lá ele correndo. Olha o abdômen, gente. Olha a barriga. Hã? Depois não fica assim? Ah, fica, fica assim. Pode ir fazendo. Isso. Vai, Mauro. Cruza o joelho. Cruza. Você também. Treina antes. Depois volta o vídeo. Aí você consegue. Deu. Respira 10 segundos. Gente, aqui sem impacto. Próximo. E aqui com Mauro com salto. Ele tá com o peso de 1kg. Humildemente. Porque 3kg, como é lá em cima, não é sensato. Fazer ainda para a resistência que ele tem de peso. Como é um exercício dinâmico. Menos peso. Menos erro. Sem lesão. Se cuida. Sem peso aqui. E sem saltito. Aqui sem impacto. O que que vai ser? Isso aqui, ó. Um, dois, troca. Um, dois, troca. Um, dois, troca. Um, dois, troca. Tá? Vai trabalhar costas também. Aqui com o saltito. Treina antes. Depois você volta o vídeo e faz junto com a gente. Vamos lá, gente. Um minuto. Porque esse não é unilateral. Atenção. Começou. Aqui sem saltito. O Mauro saltando. Ele troca a perna com o salto, ó. Eu mudo de lugar o pé. Tá vendo, ó? Mudo de lugar e vou. Passa a contração abdominal. Deram meu joinha já? Eu vou querer, viu? É, vou querer. E vou querer também as fotos que você vai me enviar do antes e depois. Tenda bem o braço. Encontrar o abdômen. Respira. Dez segundos. Vou acabar. Encerrou. Faz assim. Maravilha. Cansou? Cansou? Se você tiver gás e resistência, você pode repetir esse treino sem. Ok? Beijo no seu coração. Isso. Beijo. Beijo.